A Lula Madrid, nada mais! É gol do colossal time Merengue na Galícia! Veja aí, muita reclamação por causa desse lance. Pessoal do Celta pediu falta do Casemiro, aí a jogada seguiu. O Marcelo tocou pro Beio, o Vinícius fechou, o Benzema também. E aí o toque de Vinícius Júnior. Quem tocou na bola? Vinícius ou Benzema? Vamos ver. Agora foi o Benzema! É gol do artilheiro francês.